Dia da Árvore, que tal um plano de aula recheadinho de ideias e sugestões envolvendo a BNCC, inspirados na abordagem Reggio Emília com mini mundos? Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Ai, fizemos um plano de aula pra vocês, mudamos até o cenário, então vocês vão ouvir um pouco mais de barulhos da natureza nesse vídeo de hoje. É importantíssimo, imprescindível o contato das crianças com a natureza. A natureza é sensorial e os sentidos constroem o cérebro. Então a gente precisa muito disso. Até às vezes algumas alunas do nosso Clube da Educação Infantil falam, Samanta, como é que a gente vai trabalhar com as crianças agitadas? A natureza, ela acalma, né? Quando a gente está num ambiente natural, a natureza, ela tem essa função. Considerando o desenho, as cores, o cheiro, o aroma. Mas infelizmente, muitas escolas não têm esse contato. Então a nossa proposta vai atender as escolas que conseguem ter o contato e as escolas que não conseguem ter esse contato com a natureza e com os elementos, ok? Mas antes de começar esse nosso plano de aula, que vai atender. Eu fiz um para crianças bem pequenas e fiz outro para crianças pequenas. Antes de entrar nesse documento, eu quero convidar você, é claro. A nossa Jan já está para começar. Jogos de alfabetização e de matemática. Você vai sair com caixa de jogos desse nosso evento. Então participe junto com a gente. Sorteios especiais, certificado de participação e materiais exclusivos com PDFs para baixar. Tudo isso gratuitamente. Então você já acessa a descrição desse vídeo e já faz a sua inscrição. Convide suas amigas, seus amigos para participarem junto com a gente. Já vamos começar. E se você está assistindo esse vídeo e você perdeu esse evento, eu vou contar para você. Ai, que pena. Porque, olha, está incrível. Ele está onde? No nosso Clube da Educação Infantil. Junto com esses planos de aula. Os planos de aula estão para baixar de forma editável no nosso Clube da Educação Infantil, ok? Então dá uma olhadinha no clube e acesse esses nossos documentos. Entre outros, tem muita coisa no clube. Se eu for falar do clube, acho que a gente fica aqui, olha. Coloquei os campos de experiências. Com essas atividades, nós vamos atender todos os campos de experiências, tá? Então estão todos aqui. Fui elencando os objetivos. Dei uma olhada nos objetivos. Aqueles que você achar, olha, Samanta, eu vou mudar esse. Fique à vontade para modificar nesse nosso plano. O importante é que a gente vai trabalhar com possibilidades que fazem sentido e que passam pelos sentidos. Essa é a nossa função. Vou deixar aqui, olha só, uma charge do Francesco Tonucci. Gente, 1984 essa charge. Para a gente pensar a respeito. A professora aqui falando sobre a árvore, mostrando na folha e as crianças com as árvores. No fundo, o quanto a gente pode experimentar disso. Eu peguei aqui, olha a textura, né, Francisco? Eu estou quase abraçando. Vem aqui, vem aqui, dá um abracinho aqui nessa árvore aqui, olha. Isso, Francisco, gosto. O Francisco está participando. Venha nessa, Francisco, que eu não sei se você apareceu bem. O Francisco vai passar na frente. Não tem problema, a casa é sua, Francisco. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Quer ficar sentadinho aqui um pouquinho, você? É? Se encostar aqui nessa árvore? Acho que não tem muita formiguinha, não? Não. Para as crianças bem pequenas, a sugestão é que a princípio, como disparador do trabalho, desse tema, você tire algumas fotos de algumas árvores da cidade. Quais as árvores chamam mais atenção? Tem uma árvore que seja, faz uma pesquisa, uma árvore que seja a mais velha da cidade, né? Tire as fotos. Eu fui tirando algumas aqui, olha. Essa árvore, para mim, eu acho uma árvore incrível, gente. Ela fica na casa, assim, na calçada, da casa onde morava uma pintora, pintora Maria Prestes, que eu trabalhei com as crianças, as obras dela. Então, eu tirei foto dessa árvore, ela é centenária, e olha que árvore linda. Parece em algodão, assim, na ponta da árvore, né? Então, essa árvore chama muita atenção, eu gosto bastante. Quais as árvores que tem aí na sua escola, na rua, do bairro? Porque aí, a hora que você for mostrando as imagens, você pode tanto mostrar a imagem no data show, quanto no seu próprio celular. Pergunte para as crianças, vocês conhecem essa árvore? Já viram? Essa outra árvore é curiosa, porque ela tem o nome de chorão. As folhas parecem lágrimas. Vai conversando e vai mostrando as imagens, perguntando se elas conhecem essas árvores. Explicando, fazendo uma pesquisa a respeito do nome delas. Então, está aqui. E o convite, é claro, para que você vá com as crianças, vê de fato a árvore aí na sua escola. Se não tem na escola, no entorno, tem alguma árvore? Faz uma expedição de crianças bem pequenas para irem ver, observar, olhar, sentir o cheiro. Nessa expedição, cada criança pode estar com um rolinho. Eu até coloquei aqui o rolinho de papel higiênico e higienizado. Como é que eu higienizo um rolinho de papel higiênico, Samanta? Eu coloco o álcool no borrifador e... No rolinho de papel higiênico. Então, cada criança vai estar com o seu rolinho e eles vão coletando os elementos. Colocando aqui. O que eu fiz, gente? Eu peguei essas folhas secas e coloquei no meu rolinho. Segurando aqui embaixo. Coloquei aqui no meu rolinho. Depois foi mais fácil de eu vir e vir encaixando essas outras folhas assim. Olha. Então, as crianças vão montando sua árvore. Eu não preciso trabalhar com folha sulfite. Eu não preciso trabalhar com EVA. Eu não preciso trabalhar com outro material. A não ser esse rolinho reutilizável e folhas. Folhas secas caídas do chão. Está aqui a nossa proposta de uma árvore. Bem diferente. Cada criança constrói a sua. Segura aqui embaixo. Eu fiz aqui outro modelinho de árvore também. Então, as crianças vão construindo as árvores. A partir disso, elas podem também construir os seus mini-mundos. O que é isso, Samanta? Mini-mundo. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa a couve-flor e o brócolis. Gente, quando você olha... Não tem problema? Quando você olha, não parecem florestas inteiras? Que coisa mais linda. Deixem com que as crianças observem. Sintam o cheiro. Você tem esses legumes aí? Se você tiver, leve para que as crianças possam observar. A construção de mini-mundos... Pode observar com a lupa. Pode observar com uma lupa. Nossa, Francesco. Incrível. Você tem formiguinha. Quais os bichinhos têm? Olha como as ideias vão saindo deles. Pode deixar, né? É, muito bom. Aí, o que acontece nesses mini-mundos? Depois eu vou construir um e vou deixar aqui no final do vídeo para que você veja. A criança pode usar até massinha junto. Coleta os elementos e constrói sua própria floresta. constrói. Vai colocando ali. Também gostei. Também separa, né? Com o rolinho de... Tipo com folha verde, assim. Constrói o seu mini-mundo. Como que a criança gostaria que fosse o seu espaço natural? Vai construindo ali. Pode ser na mesinha. Pode ser numa caixa de papelão. Pode ser... Qual material você tem? Vamos começar a trabalhar com esses mini-mundos? A abordagem Regia Emília traz essas questões do envolvimento com a natureza, da construção pela criança, ela como protagonista, ela como autora, né? Como é que ela quer organizar a sua árvore? Deixe com que ela faça. Coletando os materiais e construindo mais e sempre. Olha que árvore diferente que ficou, Francisco! As árvores são diferentes, somos diferentes e precisamos respeitar isso. Quando mais você vai vendo formiguinha, né? Para finalizar, a gente pode organizar uma exposição dessas árvores que as crianças construíram para que elas possam apreciar. De repente você não consegue fazer para a escola inteira, mas na própria sala para que as crianças observem e vejam mais o que elas construíram. Ok? A gente precisa incentivar as nossas crianças a apreciar as construções delas e dos outros. O que é que muda no plano de aula que eu fiz aqui para as crianças pequenas? Para as crianças pequenas, eu coloquei a proposta da criação de um álbum das fotos das árvores. Então as próprias crianças poderão trazer para a escola, enviar pelo seu WhatsApp, aí você vê como que você consegue se organizar, mas as crianças vão tirar as fotos, deixa com que elas tirem, peça para os pais, coloca como tarefa esse envolvimento, que elas tragam essas imagens. De repente se você conseguir imprimir essas imagens, elas podem fazer a pesquisa e você como escriba, anotar ali o nome da árvore, a rua onde essa árvore fica, no entorno da escola, num bairro da cidade, num bairro principal, num parquinho, não é Francisco? Mas a construção de um álbum dessas árvores. Aí as crianças... Um livro! Um livro que fique na biblioteca, para que todos possam conhecer mais a respeito da sua região, é a localidade, a regionalidade. Então a diferença dos planos de aula estão aí, né? As crianças bem pequenas, explorar, sentir, construir autoria, protagonismo, apreciar a construção disso tudo e ampliar o conhecimento a respeito das árvores, do seu bairro, do seu entorno, da sua cidade. Para as crianças pequenas, a gente vai trabalhar o professor como escriba nesse álbum e esse registro da memória, a historicidade, o local onde eles moram. Pode fazer a exposição também, mostrar esse álbum, apresentar, aí vai da sua criatividade. Eu acredito que enquanto eu fui falando, vários insights foram acontecendo. Então já vai colocando aqui nos comentários para mim, por favor, quais outras possibilidades você vislumbrou com esse nosso plano de aula. Vocês viram que o Francisco foi falando aqui. Eu quero que vocês vão colocando aí nos comentários, ok? Combinado? E eu espero por vocês na nossa jam. E se você está assistindo depois do nosso evento, eu espero por você no nosso clube. Até uma amada falou para mim, Samanta, o PDF está para baixar? Daí eu falei, está na descrição do vídeo, do vídeo passado, que nós trabalhamos as emoções. Daí ela falou, mas está no clube? Eu falei, claro, está no clube. Então no clube a facilidade é até maior para você encontrar os materiais, para você estar junto com outros profissionais, refletindo mais, se fortalecendo mais. É a nossa formação. Além desses materiais que tem no canal, que estão lá no clube, para vocês, exclusivo para vocês, nós temos muitos outros módulos inéditos. Encontros pelo Meet, grupo de WhatsApp, muitos outros mini cursos. Olha, o clube está recheadíssimo. Então já acesse a descrição, veja o que tanto tem, que você vai se encantar. Bora lá, participe junto com a gente. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Receba aí o meu abraço virtual. Muito contato da natureza aí para você. E agora no final vou colocar as nossas construções aqui, dos nossos mini mundos. Combinado? Um forte abraço. Fique bem, fique com Deus. E até a nossa já. Te espero, hein? Convide também. Bora lá? Fique bem, fique com Deus. Uma floresta, Francisco. Uma floresta, Francisco. Faça a florinha para mim. 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 Tchau.